Olha, nós tivemos um crime muito triste que aconteceu em Aliquemes. A informação que chega para nós, os dois trabalhadores se desentenderam, né? Envolve questão de separação e o doutor Francisco, os investigadores estão ainda montando o quebra-cabeça. Vamos adquirir as informações aqui e acompanhar essa investigação. Na realidade que acabou em tragédia no Zona Sul, um rapaz morto, um pai de família matou o outro e agora está foragido e chocou muito aquela comunidade ali. Inclusive, os dois eram muito conhecidos também em Aliquemes. Doutor, assim que vocês receberam essa informação deste homicídio, a equipe já se deslocou para o local também? Sim, a equipe da Delegacia de Homicídios está logo sob a notícia, né? Se deslocou ao local e ali verificou-se que foi um homicídio praticado com emprego de faca, né? Arma branca e, enfim, com lesões graves ali que levaram a vítima a óbito. E nisso, com entrevistas no local, com as pessoas que estavam ali na região, há motivação, há princípio passional que possa ter ocorrido, né? E que ocasionou a morte da vítima. Doutor, a informação que nós temos, o Fabiano é casado com a mulher, com a ex-mulher do Hernandes, que matou. E se cogita que, provavelmente, o Fabiano teria corrigido a criança. E a criança contou para o pai. E o pai não gostou, foi lá armado com duas facas. Claro que vocês estão montando o quebra-cabeça, as informações são ainda no calor da situação. Você acredita que o crime já foi premeditado, devido a haver uma desavença entre os dois, por ele ter ido armado com as duas facas? Olha, talvez o que nós vamos analisar contra a qualificadora, premeditação, ou qualquer outro que leva em possibilidade de defesa, vamos analisar se o infrator, ele já sabia de alguma notícia e se preparou para isso, ou se ele soube dessa notícia e no calor do momento resolveu agir. Mas isso aí nós estamos levantando, até porque, nesse momento, vamos ainda proceder ao etivo dos familiares da vítima, da atual companheira da vítima e das pessoas da casa. Agora é interessante e bom enfatizar, né? Qualquer situação como essa, nós sabemos que, realmente, muitas vezes o calor vem à flor da pele, mas tem as autoridades, tem os meios legais para poder buscar soluções, apuração de fatos também, caso a pessoa ache que a criança foi agredida, procurar a polícia, né? Porque, dessa forma, duas famílias arrebentadas. Sim, infelizmente, o que a polícia, nós aconselhamos o cidadão, é que a maioria dos casos procura o Estado, procura as autoridades policiais, as forças policiais, porque, geralmente, quando se busca autotutela, né? Numa situação como essa, fazer justiçamento, correção com as próprias mãos, sai do controle, é inerente do ser humano, ainda mais no calor do momento. Aí acontece uma tragédia dessa. Então, nós temos aqui a Delegacia da Mulher, que acumula a função da Delegacia da Proteção Criança e Adolescente, e do menor infrator. Então, poderia, tranquilamente, aqui, procurar a nossa Delegacia, temos aqui uma equipe estruturada, com todo o apoio, que poderia, já, inicialmente, solucionar um problema desse. Mas, infelizmente, procurando-se meios próprios, sai do controle a situação, e acontece isso. Bom, nesse caso, o contato não fez ainda com o advogado, para se apresentar? Não, não. Ainda estamos trabalhando preliminarmente com as investigações, nossa equipe está na rua nesse momento, e estamos, já, iniciando os relatórios e intimações. Homicídio, dessa forma, não tem nem como evitar, né, Antônio? A gente fala assim, é um momento ali que, realmente, muitas vezes, assim, é no calor da emoção. A pessoa deixar-se esfriar um pouquinho, se não tivesse ido naquele momento, não teria acontecido isso, né? O homicídio é um crime comum, por excelência. Então, justamente, a prevenção de homicídios passionais, no caso desse, ligado a questões familiares, ele é de momento, é de inopino, né, a pessoa explode naquele momento. Então, infelizmente, é típico da natureza humana, isso acontece. Então, nesse caso, a prevenção é muito difícil, mas a repressão, com certeza, ela vem. Tá certo. Caso alguém tenha informação do Hernandes, pode entrar em contato com a polícia. Positivo. Nós temos o 3535 3510. Qualquer cidadão que quiser ligar, o anonimato será garantido.